E que posso ajudá-lo? Um quarto. Com licença, quem é você? Meu nome é Helder. Sou gerente do hotel. Você dormiu em casa? Só não do seu lado. Eu não vou aguentar. Passar por tudo isso de novo. Rosa! Acho que fudeu um pouco. Parece que um dos hóspedes está causando problema. Seu delegado? Pois não. E a mulher de 84? A mulher de 84. Aqui desapareceu. Tua vida pode estar uma merda, mas uma boa parte dessa merda tudo é tua. Sai do carro! Mas na verdade não sei se eu estou lidando com um azarão ou com um bandido. Outra coisa, seja discreto. A senhora sabe onde eu posso encontrá-lo? O meu marido não é bandido, mas eu sei onde ele está. Você é a única coisa que eu tenho na vida. Meu pai deu a vida para esse hotel. O hotel é meu, pode deixar que eu resolva. Eu sou a tua única opção. Eu consegui. Amanhã vai ser diferente. A gente vai voltar a ser feliz. Eu te amo. Eu te amo. O que é isso?